No rolezinho só ficou eu e Newton Galera largou Aí ó Que? Vamos lá Boa lesão noturno, então Vamos dar uma colada no fluxo Eu gosto que o Sareca vai estar no centrinho Vai, aham Ou não, ele trabalha amanhã Vamos lá Vamos lá Calma, Tê Tô só pelo planeta, rapaz Vamos deixar onde os brinquedos? Vamos deixar onde os brinquedos? Vamos tentar deixar lá na frente do Croa Sonho É, vamos tentar deixar lá na frente do Croa Sonho Vai de boa Vai bem de boa Ai, que caralho Fui rir do tanis e agora Eu fiquei todo errado A maioria da galera trabalha amanhã Eu estou pensando, é sério, é o mar que vai de uma pisada, vai de um apetite de saltar, tá ligado? Férias é pra descansar, velho Olha lá no fluxo Ai, que estrada ruim Pior que não tem nem parceria pra ir atrás Eu vou desapego Vou desapegar você Vou desafiar você Ô meu, tem espaço lá Tem espaço lá, ó, o que tu acha? É Não, não era? Eita, nós É, ainda Consegui bater, cara Consegui bater na tua moto, hein Ai, caralho, agora Aí, agora foi Agora engatou, agora Porra Ei Ahhhh